Parece que tá doido, anda pra aqui, pra lá, o que aconteceu? O que é isso? O que é isso aqui, mulher? Não, eu tô aqui ligando aqui pro site, ele escrevendo aqui pra loja de roupa da Karina Não pode ser, minha filha, não tem roupa pra usar, velho Eu tô aqui já, galera, seis dias, compra online, dois dias chega, Carlos, dois dias chega Vai eu lá no site, nome da loja, H&M Dois dias tá indo com a roupa pra você, mano, já tem seis dias e nada de chegar, velho Eu tô aqui ansioso, aqui, tentando se reclamar, aqui, vendo o que que eu faço, o que aconteceu com a roupa online A Karina já anda sem roupa, velho Tá parecendo que as meninas das cavernas, eu vou morrer uma tanguinha nela aqui, assim, entendeu? Essa é a namora mesmo, quase que eu vou ter que ir no posto do vizinho pegar uma ovelha e matar E tirar a roupa e fazer uma pele pra ela Não pode ser, velho Pegou a Adão e Eva Pegou a Adão e Eva, é isso mesmo A Adão e Eva Lembra não que Deus pegou duas ovelhas e fez a roupa pra eles? Nossa, não pode ser, velho E chega no like! Eu comprei, entendeu? Chega no like! É nóis! Sete horas, galera Na corte, dia 15 e 3 Até agora a encomenda não chegou E eles mandaram a mensagem 3 até às 7 horas Até às 19 horas Que a encomenda vai chegar aqui em casa Entendeu? Eles me enviaram essa mensagem dizendo que vai chegar Papai Até às 20 horas Até agora não, velho Meu amor O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Fiquei uma hora e tal lá naquela janela, meu amor Imagina se eu tenho aquela janela, velho 8 horas, checa hora e não vem, não Eu acho que os Correios daqui de Portugal me odeiam, velho Não, Sete, você já percebeu? Eu sempre tenho problema com os Correios, velho E hoje eu tenho provas que eles me odeiam Porque eu deixei aqui a mensagem Eu tenho mensagem aqui Eles me enviaram a mensagem Olha a data, galera Hoje, ó Dia 15 do 3, tá vendo? Que eu tô gravando esse vídeo, meu E eles falaram pra mim que ia chegar hoje dia 15 do 3 Entre às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite Eu não saí de casa e eles não vieram, mano Como é isso, Andalo? Então por que eles avisaram que iam vim? É porque eles fazem as pessoas ficarem em casa e não vêm Entendeu? Isso, mano, eles me odeiam, mano Só pode Eu vou lá na caixa do Correio lá conferir Porque quando eles vêm em casa, né, Natália? E se você não por acaso não estiver em casa Eles deixam o envelope lá Só que eu tô em casa, velho E mesmo assim eu fiquei aqui uma hora e tal Agora 7 horas Ainda tinha esperança de eles virem nesse período Às vezes podia atrasar, né, Natália? Que é o CTT Expresso ainda Que me enviou mensagem E não vieram Será que os gajos te capotaram a carrinha na estrada? Alguma coisa? Não sei, mano Eu vou lá embaixo dar uma olhada lá, galera No Correio ver se vocês deixaram o papel Porque se vocês tiverem deixado o papel É motivo pra eu ir lá e brigar mais Não é verdade? Porque se eu tô em casa eles tem que tocar a campainha, né? Mas vamo lá no Correio dar uma olhada, galera Vamo lá Nossa, velho A campainha não tocaram, não Não, a campainha não tocaram Eu vou lá embaixo, vim lá Vamo lá no Correio, na caixinha de Correio E vou mostrar a vocês Vamo ver se vocês deixaram alguma coisa lá Vamo lá, vamo lá Eu nem vou desligar aqui Eu fico mágico, mano Fimando direto aqui Vamo lá Segurei a luz aqui Vamo lá Vamo lá Pegar a chaveira aqui do Correio Vamo lá pra ver se é uma coisa Tá ali as caixinhas do Correio Só não vou filmar aqui Abre normal Porque tem meu endereço aqui Não tem nada, tá vendo? Tem só Panfletas de propaganda Só propaganda, galera Não tem nada É isso Nada Nada, nada, nada Bora subir Apertar uma blusa aqui Senão ela apaga, sabe? Que sacanagem, velho Ficou o dia todo, gente, perto disso, velho Sabe? E nada, 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 nada E fiquei uma hora na janela Eu fiquei lá vendo vídeos no YouTube Lá na janela, lá Olhando a rua Porque às vezes eles podiam chegar, sabe? E eu tinha medo de chegar E não... E não tocou a campainha Já aconteceu comigo Eles traziam encomendas assim, grandes Porque essas encomendas grandes No carro dentro da caixinha de correio Aí eles tocam a campainha Se você não atender Eles deixam o papel lá Para você ir no correio No outro dia Depois das 11 horas Levantar Já aconteceu De eu estar em casa Os gás de ser tão folgados Chegar ali e deixar o papel E nem tocar a campainha Eles vão fazer isso também, sabe? Não tem papel nenhum não, meu Mas, galera Amanhã, velho Não, tô cansado de construir a escada E também tô revoltado, velho Entendeu? Mas hoje eu dei provas aqui pra galera Mostrei provas, galera Que eu mostrei provas Que os correios de Portugal me odeiam Entendeu? A mensagem é prova Respondei Eu só pude Porque, galera Vocês já viram aí Que eu sempre tenho problema Na minha caixa postal E hoje não usei minha caixa postal Esse endereço que eu comprei online Eu não coloquei meu endereço na caixa postal Coloquei meu endereço mesmo, né? Que eu fiz a compra online Da roupa da Karina E era pra chegar aqui em casa Só que eu sempre tenho problema Na caixa postal Às vezes as pessoas me enviam coisa E eu tenho um contrato lá Na minha caixa postal Que eles têm que me enviar um SMS Uma mensagem Dizendo que a minha encomenda tá lá Sempre chegou a encomenda Porque eu não vou estar em todo dia lá Olhar minha caixa postal, né? E quando eu cheguei a encomenda Mano, já aconteceu deles não me enviar? Minha encomenda voltar? Ficar perdida? Não foi, Natália? Já falei isso em outros vídeos E sempre tem problema Aí eu renovei o contrato Já aconteceu de novo De não ver a mensagem Já escrevi em livro de... Já escrevi no livro de reclamação Acho que umas duas vezes Lá aqui em Portugal Tem um livro de reclamação aqui Que você pode pedir nas lojas Aí você escreve em livro de reclamação E depois não dá em nada É a pura realidade Porque eu escrevi duas vezes Não deu em nada, entendeu? Acabou em pizza Como a gente fala no Brasil Morreu em pizza É Morreu em pizza é porque Ficou tudo bem Entendeu? Mas é isso, mano Eu tô mesmo revoltado Com escorrer daqui de Portugal Tá uma vergonha escorrer, tá, Natália? Tá uma vergonha, não tá, meu amor? Mas eu vou desistir não, galera Eu vou ficar ali na janela Eu vou chantar alguma coisa assim Que eu tô cheio da fome Vou comer alguma coisa E vou voltar pra janela, velho Vou voltar Não, eu vou ficar a noite toda Aquela janelinha ali hoje, Natália A noite toda, mano Porque eu quero que os correios assistam meu vídeo Eles estão de brincadeira comigo Deixa eu falar, a Karina quer falar Ai, as peras tá até caindo aí, mano Oxe, senhor Pode falar, filha, vai Fala Passa o vergonho O papai pisa O papai pisa? Vai comer Pois Meu amor, você também tá revoltada, meu amor? Fala que tá revoltada também Tá Por quê? Porque a nossa filha já tá andando sem roupa, né, meu amor? Agora quem precisa ficar revoltada sou eu Porque eu quero uma roupa pra ela Pois Tem que bagunçar com as roupas lá tudo Eu procurava, não tá errado Eu vou jantar alguma coisa agora, galera E nós já vamos comer O papai tá gordo não O papai é fofinho Tá bem? É diferente Gordura de fofura Porque o nosso buchão vem também O que você tá comendo? Sopa de morango? Muito bom essa sopa de morango, hein? Pessoal Com toda essa situação acontecendo A única solução vai ter que ser essa daqui Calma A única solução vai ter que ser essa daqui Infelizmente Entendeu? Porque Né, Karina? A única solução vai ter que ser essa daqui Cuidado, filho Não mexe aqui não que isso é coisa da mamãe, velho? Vou levar pra ela Não mexe aqui não, tá lá, é coisa da mamãe Você sabe que nós já estamos passando por essa situação com os correios A mamãe já tá muito nervosa, entendeu? Ei, ei O que? Depois o papai já vai pegar Calma Mamãe Toma Pra quê? Vai fazer roupa pra Karina Porque se depender dos correios eles odeiam nós Faça roupa, filha A noite toda fazendo roupa Você vai ser roupa A mãe ainda tem que levar roupa pra creche, mulher Pois, homem Mostra seu talento Vai fazer roupa Vou fazer a noite toda a roupa Vou fazer a noite toda a roupa Pega umas roupas minhas ali Pega essa bata sua Dá pra fazer uns três vestidos pra Karina com essa bata azul sua E depois de manhã eu vou trabalhar, né? Mulher, tem que ser feito Hombre Hombre Deixa eu te explicar uma coisa Essa bata azul dá pra fazer uns três vestidos Homem, escuta aqui o Uti falar uma coisa Fala Vai procurar correio Não tem correio Eu já fui lá Já acabei de jantar, galera Nossa, velho Até a Sebastião não tá nervosa, tá vendo? Eu tava pensando nessa situação Será que não dá não, meu amor? Vou fazer roupa não? Dá, dá Não, eu tô perguntando sério Tem tecidos? Não tem tecido não, hein? Vamos desmaixar um Vamos fazer outro, né? Pois Aumentar, não sei Pega duas calças Faz uma da Karina Isso, isso, isso Corta um pedaço do pé, entendeu? Põe emenda as calças Isso Você fica a noite toda fazendo ou não? Sim, sim É? Você tem certeza? Absoluta Vamos ver Agora Karina Você vai ajudar a mamãe a costurar suas roupas Pra você ir pra creche? É, galera É que tá muito complicado a situação desse correio, né? É sério Eu queria que pelo menos o dono do correio Não sei se tem dono, entendeu? Ele tivesse assistindo esse vídeo Pra ele ver o sofrimento de uma família que compra online Depende dos correios Pior que a gente paga por isso, sabe, galera? A gente paga por isso Eles oferecem um trabalho pra gente E não dá o trabalho, entendeu? Eu não sei como pode existir isso, sabe? Se for a gente, velho Tipo, se eu atrasar o imposto da minha casa Eu pago dobrado Eu multa, entendeu? Aqui as multas é 100% de juros, velho Entendeu? Se você deve o Estado Você paga 100% de juros Mas eles podem fazer isso E acabou, né, velho? Os correios Eu acho que é público, né? Não sei Mas é isso, entendeu? Mas eu já descobri O problema não é o correio daqui Não é ruim, não É o correio que me odeia Os correios de Portugal me odeiam, entendeu? Acho que eles odeiam eu Eles não gostam de mim, não, entendeu? Eles não devem gostar dos YouTube, não Entendeu? Só pode, velho Porque, mano Me tratam muito mal, velho Entendeu? Eu nem falo que é preconceito Porque eu não sei se isso é preconceito, entendeu? Contra os YouTube aí Nós sofredores Estamos gravando vídeo aí, entendeu? Mas é isso Né, Karina? Eu vou botar isso aqui Depois eu vou conversar com a Natália Que coisa eu vou ajudar ela Nós vamos ficar os dois a noite toda costurando Não sei Ok, filha Você tá precisando de roupa, não tá, meu amor? Não Eu quero roupa Aí, tá vendo? Vocês não tem coragem Minha filha chorando aqui, ó O que que eu faço? Chora mais, filho Chora, chora Faz assim Ué Preciso de roupa Aí, tá vendo? É isso, velho O dia todo assim, sabe? Mamãe Você viu, mamãe? Natália? Ei Mamãe Você viu? Karina chorando Entendeu? Ei Eu chorei bem Chorando Me paga Dinheiro Filha Na hora do vídeo, não Negócios é negócio Era depois, né? Toma Esses atores do canal, velho Tá complicado, tá vendo? Já quer o dinheiro Logo o pagamento Ainda nem recebi, velho Ô, filho Então O que é isso aí? O que é isso? Você tá cobrando, papai? Ô, meu amor Você viu lá o desespero da Karina chorando Pelas roupas? Mas ela quer dinheiro agora Não, né? Você acha ela chorando de graça? Não, mas ela... Ô, mulher, você tá matando mosca? Vai costurar Não tem que ficar no meio da coisa dessa, não, hein? Essa mosca depois da noite não deixa dormir, sabe? O dono do correio deve ser casado, velho É por isso que ele anda revoltado e tá me odiando também Só pode casa não, gente Para falar isso Ele tá te proibindo falar isso Quando tu não tá casado tu não pode chorar Cadê esse maluco tá? Karina já tá dormindo Eu acho que ele tá na janela ainda Tá esperando o correio Não tá aqui? Onde ele tá? Tá, meu amor O que tu tá fazendo? Tô esperando correr aí, velho Não vem, mano Sério, velho Eu já tô até chorando de raiva já Olha, ó Já é 1h25 da manhã, até agora, velho Ele já não vem mais, Carlos Não? Esse horário ele já não vem mais Vamos dormir Não fica triste, não Acho que ele me odeia Ninguém te odeia não Vem, vem dormir Vem assim Eu não sei, velho O que que eu fiz com o correio, velho? Bora, bora dormir Karina não tem nem roupa mais que pousar, velho E ela já tá dormindo, coitadinha Vem Agora vem amanhã Dormir Galera, não dá não, velho Qual é a hora que é, velho? Sem mentira nenhuma ali 1h26, ó Já é terça-feira, ó Já é de 16 1h26 da manhã É meu negócio é o seguinte Hoje É hoje, né? Hoje é de manhã Eu vou dormir agora Eu vou lá Vou quebrar o pau lá naquele correio lá, velho Não me responda mais por mim, não Bora, paga essa luz aí? Bora Isso aí, galera Olha, finalizar esse vídeo por aqui, entendeu? E meu, esse vídeo aí Pelo menos eu dei prova, né? Eu provei que os correios odeiam a nós, entendeu? Infelizmente Não é os correios Correios de Portugal mesmo, entendeu? Odeia a gente Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Beijo pra vocês Fiquem com Deus Tchau E tchau Meu amor Vai costurar a roupa ainda? Tá Eu vou começar agora Tá bem Tchau, galera Tchau